Fala, galera! Olha eu outra vez aqui em Los Angeles. A E3 acaba de terminar e eu já tô de volta pra trazer mais uma cobertura exclusiva pra vocês. Dessa vez, da Anime Expo 2016. Eu tô pirando aqui com esse monte de cosplay, especialmente os de Dragon Ball. A Bandai Namco acaba de anunciar mais novidades pra Z9S2 e, óbvio, eu vou procurar alguém pra contar tudinho pra gente. Vamos comigo? E aí, vamos lá! Oi, Wilson! Como você tá? Olá, eu tô muito bem! É um prazer falar com você novamente. Nós conversamos na E3 sobre Zenoverse 2. E é verdade que temos mais notícias? Sim, nós temos mais notícias. Nós anunciamos a release date para Dragon Balls Universe 2. Vai ser lançado em 25 de octubre de 2016. Também anunciamos uma nova parceria com o DJ Steve Aoki. Uau, isso é ótimo! Você pode nos contar mais sobre isso? Sim, ele vai remixar trânsito para nós, para Dragon Balls. Então, alguns muito famosos trânsito como Chala He Chala, e We Gotta Power. Então ele vai remixar trânsito específico para nós. Ele vai aparecer também em game, em Kantaan City, como um personagem de NPC, para que as pessoas possam conhecer ele dentro do jogo. Então, muito obrigada, Wilson. Até a próxima vez, e tchau tchau! Tchau tchau!